Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, gente, eu vim trazer um vlog pra vocês, hoje é dia das mães, tá? Um feliz dia das mães pra todas as mamães lindas aqui do meu canal, tá gente? Um beijão enorme no coração de cada uma de vocês. E sem mais delongas, gente, se embora pro vídeo, né? Bom dia, gente! Gente, ontem eu acabei não gravando nada pra vocês, porque não rolou nada de novo, assim. Hoje eu vou gravar pra vocês, né? Hoje é segunda-feira, acordei agora, vou gravar pra vocês o café da manhã direitinho. E vou pitar o cabelo de minha mãe e vou gravar pra vocês também. E aí I'm wasting all my time Thinking of the things we could do Se inscreva no canal. 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 Aqui ó, o macarrão já cozinhou, já escorri, tá aqui no escorridor. E agora eu vou cortar a cebola aqui na panela pra gente fazer o molho. Coloquei aqui na panela, gente, a cebola e o alho cortado. Agora eu vou vir com um pouquinho de margarina e colocar pra fritar, porque eu vou fazer o macarrão alho e óleo. E aí Aqui, meus amores. Vou comer o macarrãozinho com uma coxa de frango ali assada. E esse vai ser meu almoço. Vou pintar o cabelo da minha mãe agora, meus amores. Eu vou utilizar essa tinta aqui da Colestom. Ela é a louro cinza claro 8.1, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês direitinho, eu pintando agora. Olha, gente, como tá a raiz do cabelo de minha mãe, tá vendo? Tem cerca de uns três dedos já. Aí eu vou retocar a raiz e colocar nas pontas também. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Aqui, gente, a tinta já está em ação. Vou deixar 40 minutos. E assim que passar esse tempinho, ela vai enxaguar, hidratar e volto com vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aqui está a maquiagem que eu fiz. Foi bem simples, bem basiquinha, tá vendo? Só mesmo pra tirar umas fotos e pra finalizar o vídeo pra vocês. Olha esse cabelo. Olha esse cabelo. Ficou maravilhosa. Oi, meus amores. E se vocês gostaram da minha transformação, comentem. Dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha. E o vídeo de hoje, gente, e o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem o seu like, de ativarem o sininho de notificações, de seguir minha mãe no Instagram e me seguir também. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.